bom gente nesse vídeo vou ensinar pra vocês fazer um vasinho pequenininho fácil e rápido para plantar suculenta mini cactos vai precisar de uma tigelinha de plástico ela é plástica um balão de aniversário cheio de água vou colocar aqui por enquanto balão de aniversário a gente vai precisar de areia e cimento duas medidas de areia bem fina duas medidas de areia e uma de cimento duas de areia e uma de cimento a gente vai misturar aquela ali vamos deixar a massa não muito mole fazendo com que fique uma massinha meio firme não muito mole mas que dê para trabalhar com ela a gente vai se juntar a mais e aí a gente vai te dizer que assim aqui você tem que usar aqui então vamos lá aqui eu vou pegar aqui mais um pouquinho só tá bom assim gente lá cai praticamente o pelote vou tirar o balão daqui agora eu posso pôr ele aqui até o a base do cimento em baixo a gente vai fazer a base no fundo a base no fundo agora a gente vai preencher as laterais do balão colocar em quatro pontos o balão vamos cruzar a massa assim fica mais ou menos igual a espessura o cabo da colher a gente vai fazer ela descer agora agora ela vai preenchendo as laterais vai preenchendo vai empurrando com o cabo da colher para baixo para descer para chegar no fundo a gente é areia e cimento eu não é só cimento não areia e cimento não é só cimento Vai compactando em volta para a massa ficar por igual. Fica tudo mais ou menos em uma espessura só. Não vai ser um lado mais grosso, outro lado mais fino, então aqui é que sai tudo igual. Depois eu vou deixar secar na sombra dois dias, na sombra, na hora de desenformar é só puxar o balão, aí ela sai. Aí depois a gente vai para o acabamento. Olha só. 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 Olha só isso. Agora é só esperar ela secar. Tá? Espera lá secar. Dois dias na sombra. Dois dias na sombra. Aí a gente desenforma ela e dá acabamento. Por enquanto. Por enquanto é só isso. Obrigado a todos. Tchau.